E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo... Ei, então, pode chegar que eu gostei da sua atitude de colar aqui Mas, só que quando pegar o mic, quero ver se você é o verdadeiro MC Até porque nesse mundo, mano, ninguém mostra que é perfeito Mas se for com a poder ser esse MC, pega o mic, pelo menos faz um pouco direito Porque você tem que ter um pouco de essência E não é só chegar e julgar a aparência É fazer um pouco da arte, cair faz parte Mas só que eu não quero sempre estar no stand-up E até, tu demorou pra chegar Mas só que deixa eu te falar Eu vou aqui, manda no fim Até que você demora pra chegar Mas hoje eu te bato tanto que vai ser muito rápido pra tu sair Eu chego agora, demonstro disciplina Gostou da minha atitude, mina É porque não ouviu minhas rimas Sacou, meu mano, vai gostar também Deixa eu explicar porque aqui eu vou além Não ataco a aparência Mas se eu quiser eu também ataco Porque o rap é meu, diferente do seu que é fraco Sacou, meu mano? E eu tenho que julgar As minhas provas de atitude aqui pra analisar Já ganhei o primeiro Eu ganhei o primeiro E chuto essa mina lá de volta pro Rio de Janeiro Sacou, meu mano? Deixa eu explicar Aê, meu mano, então se liga agora Porque eu vou representar Eu não sei se tem votação Ou se eu posso virar na base Mas de qualquer jeito, mano Eu vou fazendo a minha frase Tô zoando, mano Tô zoando, mano Deixa eu brincar Vamos lá para a votação Barulho para as rimas da Lia Barulho para as rimas do Gabriel 1 a 0 Gabriel, Gabriel recomeça Vai que vai Você falou de stand-up Mano, que nada Realmente stand-up Porque essa mina é uma piada Sacou, meu mano? Não faz essa cara estranha Porque o Gabriel já chega na roda E logo te ganha Não se assanha Meu mano, você tá entendendo Eu vou fazendo meu freestyle Pode ir pra desenvolvendo Desse jeito Meu rap é perfeito Diferente do mente do seu Que é cheio dos defeitos Sacou essa fita Nossa parada Meu mano vai vendo Que eu não deixo da mancada Sabe por que meu mano Se olha no meu olho Dá migué até Porque depois você vai olhar É pro meu pé Você vai pro chão Sacou essa fita Nessa sessão E eu chego e demonstro Minha interpretação Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Você falou que ali Ela é cheia de defeito Minhas defeitos Que me torna mais perfeito Isso daí que conta Tu se apronta Mas só que como você chega aqui E desonda Eu cheguei perto de você Tu tá fedendo a leite azedo Volto pro Rio de Janeiro Porque esse trouxa tá com medo Por isso que tu quer que eu volte pra minha casa Mas só que hoje eu te do Red Bull E você cria asa, mano Tu tá achando que tô esperto Mas só que não mostrou o quanto você MC com medo Mas só que você pode falar o que tu acha Mas só que ali é que não tem cara de palhaça Até porque Deixa eu te falar essa disciplina Posso ser motivo de piada Mas eu conto piada só com a minha rima Terceiro 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 que é montação Demorou então Demorou Vai, tira aí Para o inferno Terceiro round Linha versus Gabriel Linha começa E aí família Eu quero ver Eu quero ver Sangue Você é até o teu Gabriel Mas eu te bato tanto Que hoje sua casa nem vai ser no seu Até porque manda eu arranco tua carteira Tu vai pro inferno E o diabo vai até tirar férias Falou mano Aí de férias Sabe por que meu mano Meu rap ia ter artéria Você falou de céu Aquino improvisado Mas a terra é um inferno Meu parceiro Eu já tô habituado E você já tá É, a terra é um inferno sim O meu parceiro E pra você ver como você é o demônio de janeiro É janeiro Mas só que aqui você anda olhando pra trás Já que aqui é o inferno então Show satanás Não mano Não é show satanás Sabe que eu faço rap aqui com a paz Sabe por que meu mano Eu sou coerente Claro que a terra é um inferno Ou o diabo na minha frente Aqui o inferno e o diabo tá na sua frente Já que eu sou diabo Abaixa aí e senta lá no meu tridente Pra você parar de ser de onda Cê tá ligado que eu chego aqui e doer motivo de chacopa Não mano Eu mando na moral Não é tridente Se fudeu Esse é o julgamento final Sabe por que você fica nessa porada Que quem tinha o caralho mano Manda uma rima mais elaborada Esse é o julgamento final Mas só que aqui agora você vai passar mal Sabe por que a Lia chega aqui E você logo se ferra Julgamento se ferrão E tu se ferra pro resto de vida na terra Aqui da terra O bagulho é doido Cê falhou aqui nessa guerra Sabe por que Meu mano eu vou falar Volta pro Rio de Janeiro Eu mesmo venho pra São Paulo pra gaguejar Mano Sabe por que que eu tô gaguejando É porque uma chance eu tô te dando Pra você ver como eu sou foda na improvisada Eu sou tão foda que minha língua quer dar uma poetizada Aê mano, na moral aqui sou incisivo Você me deu uma chance E é só disso que eu preciso Só conta do Rio de Janeiro Aqui nessa fase Então vai pra plateia e me assiste lá na segunda fase Seleco, aí família Vamos pra votação Aê Barulho pra quem gostou das rimas da Lia Barulho pra cima do Gabriel Gabriel 2x1 Gabriel pra cima da fase família